A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinha só a cara, de boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com coraxão Nem chamando o bombeiro dá pra controlar Tá querendo ou não, tem jeito, é, lá tá aqui Tá com um popó pegando fogo, bebê Tá com um popó pegando fogo, bebê Tá com um popó pegando fogo, bebê Oi, mexe pra pagar, só não pode parar Tá com um popó pegando fogo, bebê Tá com um popó pegando fogo, bebê Tá com um popó pegando fogo, bebê Oi, mexe pra pagar, só não pode parar A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short, menos que a palma da mão De santinha só, cara de boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com o coração Nem chamando o bombeiro, tá pra controlar Tá querendo ou não, não tem jeito, ela tá aqui Tá com popô pegando fogo, baby Tá com popô pegando fogo, baby Tá com popô pegando fogo, baby Bem mexe pra pagar, só não pode parar Tá com popô pegando fogo, baby Tá com popô pegando fogo, baby Tá com popô pegando fogo, baby Bem mexe pra pagar, só não pode parar Hit, make, haha Ninguém segura Pegando fogo, baby Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau